Fala galera, trazendo pra vocês hoje um super vazamento sensacional que é o novo passe de elite do mês de dezembro, é isso mesmo mês de dezembro, tá na tela aí ó, é o passe de pirata, tá envolvido com tubarões aí vou tá mostrando pra vocês, mas primeiro eu vou deixar ó, rolando o trailerzinho aí assiste o trailer e assiste o vídeo até o final porque vocês vão curtir que tá sensacional olha isso mano, já abriu a caixinha ali, opa, apareceu a pirata malandro, que isso será que é guerra? Ih, elas tão lutando um contra o outro aí, e o camarada tá com um ganchinho ali, mas tem mão? Olha isso aí, impressão minha rapaziada rapaz, topzera demais, agora vamos apresentar o passe de elite então galera, assiste até o final porque eu vou tá mostrando lá no final apresendo o que que vem, a skin boladona da apresenda, vocês vão ficar louco, louco, louco porque é sensacional, então tamo isso aí rapaziada, ó, dá os créditos rapaziada por Free Fire News, beleza? Disponibilizou aí na internet aí, nós estamos pegando tem que deixar primeiro aqui na descrição, e tá aí rapaziada, tá aí, logo de cara tu já pega essa roupa feminina aí, ó, tá vendo? Um zoomzinho aí bolado topzera demais, tá vendo ali nas costas tem um polvo, cara, um polvo dourado olha lá mano, que lindo cara, que lindo, atualiza e pode receber, beleza? aí você pega esse bannerzinho aí, ó galera, ó, o norte da frota, beleza? quando você controla o reino, você controla o seu próprio destino, topzera demais agora nós temos a skin aí, ó, da M60 aí, alma do pirata galera, por honra e por glória rapaziada, M60 tá topzera demais, olha isso, douradona no estilo do piratão e agora nós temos aí esse paraquedas aí, ó, jornada dos mortos, navegue rumo ao fim do mundo malandro, olha ali, é um barco ali, né, tem outro avatarzinho ali com 30, né, quando você completa 30 ali, você pega outro avatar, a bandeira do pirata maneiro, topzera, curti galera, a minha bandeira ali, ó, é o sinal para que você corra como ele é, isso aí tem um avatar aí, ó, show de bola, oceano, escaldante, tá? eu vou fazer esse mundo pegar fogo no oceano, vai pegar fogo no oceano, curti demais, tá? curti demais, agora com 50, vem a skin feminina, olha isso, ó, pacote caçador de tesouro abra para receber o conjunto caçadora de tesouro, topzera demais, cara, olha isso aí ó, olho de pirata também, rapaziada, aí tem um brasão boladão ali no pescoço ali muito top, com 50 você consegue ela, tá? ó, eu reparei ali, repara ali em cima ali que tem a parte do cabelo e a parte do tapa-olho ali, cara, vamos ver aí, ó, galera, ó, caçadora de tesouro, beleza, caçadora de tesouro, meu cabelo é como a onda do mar, beleza, olha isso aí, a corzinha da onda, puxou, é, moleque, aí tá bonito, parceiro, tá bonito mesmo coletão boladão, e agora, galera, quem disse que eu preciso dos dois olhos para mirar? rapaziada, a bichinha é carne de pescoço, né, é, moleque, que que é isso? vamos botando o like aí, rapaziada, vai se inscrevendo no canal, beleza, conto com o apoio de vocês aí, tá? olha isso aí, ó, galera, muito top, cara, muito top mesmo, pirata, armas, roupas, confortáveis e estilosa, amam, né, na verdade, né, ó, beleza aí, ó, agora tá na parte do short ali, e agora tá na parte da bota aí, que ainda aparece a bota, não dá pra ver, né, tinha que tem um zoom ali, que desse pra dar um destaque, de repente subir um pouquinho mais pra poder aparecer, né, a bota, né, eu curti demais aqui, tá lindo demais, cara, olha isso, ó, a skin da famas, cara, alma do pirata, por honra e por glória, ó, moleque, todo mundo sabe aí, quando eu jogava a vera mesmo, a fama era a arma que eu mais curtia, agora o emotezinho aí, ó, cair faz parte da dança, caralho, maluco, todo presepeiro, moleque, que isso, olha lá, todo figurão, malandro, hahaha, moleque, danaging, é, moleque, aí sim, é um deboche bonito, olha essa camisa, malandro, viagem da morte, olha isso, hora de zarpar rumo ao horizonte, que isso, show de bola, hein, olha isso, e rapaz, olha isso, é um tubarão com a caveira, mas é uma âncora, é uma âncora, você virou isso aí, ó, mais um bannerzinho aí, ó, topzera o banner, cara, topzera, olha, cara, olha aí com 125, olha essa prancha, tubarão voador, cuidado com a água, que isso, crianças, que isso, crianças, olha a cara do canal, mano, tubarão martelo boladão, olha isso, que isso, tá linda demais essa skin, cara, tá fenomenal mesmo, curti demais, cara, tubarão voador, é, parceiro, aí agora tem mais um avatarzinho aí, ó, pirata morto, beleza, recompensa, compensa o risco, pirata morto, é, recompensa o risco, a recompensa, que isso, hein, vamos lá, vamos lá, passando ali, pra gente poder ver ali, ó, com 150 aí, a caixa de loot aí, rapaziada, é isso, não, mas ele tem um bannerzinho ali, o norte da frota, né, o norte da frota ali, tá vendo, o bannerzinho bonito, e vamos ver como é que tá essa caixinha de loot aí, cara, glória do pirata, é, capitão, é, no estilo tubarão, tubarão com, com olho só, mano, olha isso, tubarão pirata, mano, é isso mesmo, tubarão pirata, curti, hein, curti, muito da hora mesmo, tá top, cara, esse passe de elite aí vai prometer, hein, passe de elite de dezembro, vazamento aí, rapaziada, topzera demais, cara, olha essa skin, tubarão sanguinário, os tubarão vão dominar o mundo, é isso aí, os tubarão vão dominar o mundo, caraca, malandro, olha esses efeitos, cara, tá sensacional, olha a parte de baixo, que isso, caraca, mas eu fiquei na dúvida de qual é a mais bonita, deixa nos comentários qual é a mais bonita aí, ó, tem fragmento de cubo aí, ó, colete o suficiente para trocá-lo pelo cubo mágico, ah, malandro, deve ser um 100 fragmentos para conseguir um cubo mágico, com certeza, ou para mais, deixa nos comentários quanto vocês acham que vai ser, eu sei lá, cara, sei lá, mas aqui tu já ganha 10, né, mas tu tem ideia, já ganha 10, tá mandando você coletar o suficiente, pode ter certeza aí que deve ser um 100 para mais, tá, é isso aí mesmo, vamos ver aqui, ó, agora tem essa parada aí, que é a pedra da evolução, né, sempre vem a pedra da evolução, tem a parte da mochila ali, ó, tem uma mochilinha aí, galera, a mochila com a boca de tubarão, com a caveira ali, ó, o olhão, ó, os olhão na lateral, é bonita, é bonita, ó, a mochila nível 2, cara, fiquei na dúvida, entre a nível 2 e a nível 3, hein, a nível 1, é, fedida, fedida, nível 1 é fedinha pra caraca, é, por enquanto eu tô curtindo, cara, por enquanto eu tô curtindo, tá bonito, tá bonito essa parada aí, eu quero ver a skin masculina, pra gente ter uma ideia de como realmente a skin masculina, tá, é, chegamos aí, ó, ó, âncora dourada, muito bonita, um pirata vivo, é um pirata bem sucedido, é, é, claro que é, né, um pirata morto, tem que ser vivo, né, cara, olha isso, vamos ver atrás ali, que eu não reparei atrás, cara, já virou, ó lá, ah, malandro, é uma parada de uma âncora lá também, cara, olha a skin masculina, malandro, pacote capitão caveira, abra para receber o conjunto caveira completo, olha isso, cara, é o chapéu e a máscara separada também, caraca, moleque, que lindo, cara, 225 aí você consegue, olha isso, caracara ali, olha o chapéu ali, olha o close do chapéu, saindo um bagulho vermelho ali, cabelo também tá, porra, tá maneiro o cabelo, hein, parceiro, chapéuzão com as penas de, de gavião, malandro, olha isso, olha as costas, manda aí, uma caveirinha nas costas ali, olha o braço dele, cara, tá vendo ali, ó, tá vendo, capitão gancho, não era para ter mão, tá ligado, ó, esse capitão gancho aí é fake, malandro, não era para ter a paradinha ali, tá vendo, vamos ver aí, ó, rapaziada, ó, as costas tá bonita, eu curti, cara, eu curti, beleza, somente um capitão merece usar esse chapéu, é isso mesmo, cara, olha isso, só o chapéu sem a máscara, como é que o camarada fica aí, ó, beleza, capitão caveira, tá vendo aí, ô, moleque, essa jaqueta já viu poucos e boas, já viu poucas e boas, é, muita guerra, né, cara, já partiu, já derrubaram vários navios aí, várias embarcações, né, parceiro, isso aí, ó, a calça, beleza, ô, rapaz, show de bola, vamos ver aí, tá na parte da bota aí da parte da calça, tá na parte da calça, né, é, rapaziada, curti aí, ó, baú exclusivo para cidilite, abra para receber um daqueles itens ali, aleatório, tá, eu curti demais, brota o like aí, rapaziada, brota o like, porque o mais top tá por vir, cara, o mais moleque, que isso, vamos ver aqui, vamos ver que eu vou estar mostrando para vocês aqui a parada mais louca que eu curti mais, tá chegando aí, cara, tá chegando aí, vocês ficam ligeiros aí que vocês vão curtir demais, tá, olha essa máscara, cara, olha essa máscara, cabeça de tubarão, tubarão, tubarão à vista, esconde o capacete, cara, esconde o caba, meu Deus do céu, é a máscara mais insana do jogo até hoje, malanda, olha isso, caraca, parceiro, ha, 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 moleque, merece muito like, deixa nos cabelos assim, a máscara não é topzera demais, máscara gigante, cara, olha isso, pega até nas costas dele ali, rapaziada, e olha com ela, feminina ali, ó, tá vendo, um lado do olho ali, de pirata, rapaziada, eu curti demais, então, galera, o vídeo de hoje é isso daí, eu espero que tenham gostado, valeu, tamo junto, rapaziada, abração, fui!